E aí pessoal, no vídeo de hoje farei um tour ou passeio numa townhouse ou casa geminada, situado na cidade de Silver Spring em Maryland, nos Estados Unidos. Mas o que seria uma casa geminada? É uma construção de duas ou mais casas ligadas uma das outras, que dividem proporcionalmente o lote de acordo com a quantidade de unidades. Seria um tipo de residência simétrica que compartilha a mesma estrutura, alvenaria e telhado com a outra, com o mesmo arranjo invertido uma a outra. A vantagem dessa construção é em relação ao custo, já que consegue ser bem mais barato na construção quanto na venda. E são feitos em série e compartilham da mesma base, então será bem mais barato do que alguém que quer uma single house. Voltando, tive uma oportunidade de gravar numa townhouse de um conhecido que abriu as portas para poder ver o interior da casa. Conforme eu comentei anteriormente, ele fica na cidade de Silver Spring, no estado de Maryland. E seria considerado como uma cidade com muitos imigrantes ou estrangeiros. A casa ele fica em Wheaton, ou seja, a duas quadras da estação do metrô com o mesmo nome. E aqui nós estamos já no interior da casa, no térreo. E aqui ele tem um pequeno... Closet. E próximo ao local, ele possui uma ótima localização. E tem tudo por perto, como mercados, restaurantes e próximo ao transporte público. E bem aqui ao lado nós temos o banheiro. E bem aqui ao lado nós temos o banheiro. E saindo no banheiro à direita, tem uma porta que dá acesso à garagem, que eu estarei mostrando logo a seguir. Quase no finalzinho do vídeo. E aqui nós temos... Uma pequena sala de estar, que pode também ser utilizado como um escritório. Como possui o metrô por perto, você pode ter assim uma ótima mobilidade, para aqueles que ainda não querem ter um carro assim tão cedo. Mas como vocês sabem que neste país, é impossível você viver sem carro. O único porém, é que as escolas por perto, eles possuem uma nota um pouco baixa. De 0 a 10. Por aqui está na faixa dos 5. Mas creio que é bem melhor do que as escolas públicas brasileiras. Em termos de infraestrutura e qualidade de ensino. Lembrando que as escolas públicas aqui vocês não pagam nada. E agora nós estamos saindo aqui do... Do pequeno escritório, na parte térreo. Essa é a porta principal, a entrada principal. Lá no fundo nós temos a garagem, que eu estarei mostrando no final do vídeo. E vamos subir para o próximo andar, o primeiro andar. E essa aqui é a sala de jantar. Lá no fundo nós temos a cozinha e o acesso para o segundo andar. A casa ele possui um escritório, que eu mostrei lá embaixo. Três quartos. E quatro banheiros. Além de um... De uma garagem interna com a vaga para dois carros. Com um portão automático. E aqui ele já vem com uma lareira. Mas é lógico que é uma lareira meio que artificial. Aquecido a gás. E agora eu estarei mostrando a parte da cozinha. O local assim é bem iluminado. Como em toda a casa americana. Possuem eletrodomésticos básicos. Como fogão, micro-ondas, lava-louça, geladeira, máquina de lavar com secadora de roupa. Além do sistema de aquecimento interno para dias frio e ar-condicionado. Então essa casa já veio com esses móveis que eu comentei anteriormente. Uma pia dupla. E a parte da esquerda já vem com o triturador, né? Com o dos restos de alimento. E esse aqui é uma lava-louça. O fogão com forno. O micro-ondas. Aqui mais ou menos os móveis engotidos. E a geladeira ao lado. E agora eu vou estar mostrando a sala de estar. Bem ampla, bem iluminada. E como brasileiro, uma coisa que eu achei meio desconfortável em casas americanas. É que não possuem, assim, a iluminação no teto. Então, isso é uma das coisas que eu achei um pouco desconfortável. Então eles usam bastante aqueles abajures para fazer a iluminação interna. E aqui é o outro lado da lareira. A parte de fora. E por aqui à direita é possível você ver... O acesso da escada. Bem na sala também possui um banheiro. Um pequeno lugar para lavar as mãos. Após mostrar todo o primeiro andar... Após mostrar todo o primeiro andar... Após mostrar todo o primeiro andar... Vamos subir agora para o segundo andar... Lembrando que a casa tem a parte da frente que a gente entrou... E o estacionamento ele fica na rua de trás... Que eu estarei mostrando quase no finalzinho do vídeo. A casa ele possui mais ou menos dois mil e vinte pés... Que dá mais ou menos cento e oitenta e sete metros quadrados. Diária útil. E aqui é um dos quartos. Nos quartos é feito assim em carpete. E um pequeno closet. Para guardar as roupas. Para guardar as roupas. Para guardar as roupas. Para guardar as roupas. E a parte de fora. Saindo do quarto tem um... Outro lugar para você guardar as tralhas. Guardar as coisas. E aqui um outro quarto. Aqui vocês poderão ver que o closet é um pouco maior. Comparado ao quarto ao lado. Mas... Ele só possui somente uma janela. Enquanto que a outra possuía duas. E a parte exterior do imóvel. Do imóvel. Assim o quarto ele tem assim um bom tamanho. E agora estarei mostrando o banheiro. E agora estarei mostrando o banheiro. O banheiro ele tem um chuveiro. Um chuveiro. E uma pequena banheira. Embaixo alguns móveis embutidos. E uma outra curiosidade que eu notei. Nesses banheiros assim de casas americanas. Todas possuem aquele exaustor. Então toda vez que você for tomar banho. Ou... Como é que fala? Fazer o número dois. E eles sempre ligavam esse exaustor. Né? Então é uma curiosidade que eu achei assim bem diferente. Em relação a imóvel. Ele foi construído em... No ano de 2014. Então não é tão antigo assim. E aqui nós estamos na pequena área de serviço. Com a lavadora. E a secadora. E a secadora que já vem junto. Então outra casa... Outra curiosidade é que... Diferentemente de casas... Os imóveis... Né? Do Brasil. Aqui vem pelo menos o mínimo de eletrodoméstico. A lavadeira. E ao lado nós temos a secadora. Tá. Agora em relação ao imóvel. Ele está à venda mais ou menos. Pelo preço de 459 mil dólares. E caso alguém queira... Alocar, né? Ou... Botar para aluguel. Está em torno de 2.600 dólares por mês. E aqui nós estamos na Master. Que é o quarto principal. Uma suíte. Vocês podem ver que assim é bem iluminada. Três janelas. O quarto assim é bem grande. E lá nós temos o closet. É bem grande. Cabe muita roupa. Então as esposas. As mulheres vão adorar. Assim como eu. Para aqueles que assistem muito. Os vídeos. De casas. Em Orlando. Na Flórida. Pode considerar um pouco caro. O preço deste imóvel. Mas vocês sabem que de acordo com a cidade. Os preços. Eles podem estar bem diferentes. Por exemplo. Imóveis na região metropolitana. Metropolitana de São Paulo. Ou Rio de Janeiro. Eles serão bem mais caros. Comparado a uma cidade do interior. E a mesma coisa que acontece aqui também. Em Silver Spring. Para quem não conhece Silver Spring. Ele fica a mais ou menos. De 30 minutos. De Washington DC. Que é a capital do país. E é lógico. Que quanto mais afastado de Washington DC. Mais as casas serão baratas. Mas em contrapartida. Quanto mais afastado. Você não terá assim. Tanta mobilidade. E aqui. Como é uma suíte. Nós temos aqui. O banheiro. Com duas pias. Uma banheira. E ao lado. A esquerda. Nós temos a área do chuveiro. E nessa porta. Ao lado. Nós temos a área do pensador. O troninho. O troninho. E no banheiro. Lá embaixo. Nós temos. Vários armários. Para. Guardar os trecos. Vários trecos. Portanto. As mulheres vão adorar. E próximo ao imóvel. Também possui. Um pequeno shopping center. Que dá mais ou menos. Assim. Uns 10 minutos. De caminhada. E fica próximo também a rodovia expressa, o I-95 Então é bem fácil também de você acessar vários outros locais E o local sim é bem iluminado, então eu achei isso bem positivo Além da conservação do imóvel E agora estarei mostrando o térreo, a parte da garagem A garagem assim é bem ampla, cabem dois carros E o portão é elétrico Então o acesso à garagem você tem que fazer por uma outra rua que ficar na parte de trás E aqui é mais ou menos como é que é a vizinhança Então a descrição em relação ao imóvel, o anúncio, os impostos a serem pagos, as taxas, valores do seguro Estará todo no anúncio que estarei colocando na descrição Inclusive com o contato do vendedor deste imóvel Caso alguém tenha interesse, entrar em contato através do anúncio Espero que vocês gostem do vídeo Curta, compartilhe e se inscreva no canal Valeu! Tchau! 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 Tchau!